Se não for pra ficar nem vem mulher Respeita Me fala o que é que você tá querendo Sua saudade não tá convencendo Eu sei que é só conveniência Aparece quando quer Quando eu quero você some Depois que mata sua vontade Em mensagem você responde Assim pra mim não dá Eu não sei de te esperar E coração que gosta de rua não Dá pra morar Se não for pra ficar nem precisa voltar Pra mim já deu Se não for pra me amar nem precisa ligar Esquece e valeu Se não for pra ficar nem precisa voltar Pra mim já deu Se não for pra me amar nem precisa ligar Esquece Esquece e valeu Vem manhã Arrocha 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 Se não for pra ficar nem precisa voltar Pra mim já deu Pra mim já deu Se não for pra me amar nem precisa ligar Esquece e valeu Se não for pra ficar nem precisa voltar Pra mim já deu Se não for pra ficar nem precisa voltar Se não for pra ficar nem precisa voltar Esquece e valeu Esquece e valeu Esquece e valeu Esquece Já aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz nada valeu Agora vou fazer pra quem se importa A porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não, né? Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce É como um pivete pra chamar de amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce É como um pivete pra chamar de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não, né? A porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Achou que não, né? Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce É como um pivete pra chamar de amor Você tá aí Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te devolvo pro seu titular Seria um jeito certo Se o meu coração Fosse um pouco mais esperto Não batesse o beat forte Onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento O corpo que Teoricamente Tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Seria um jeito certo Se o meu coração Fosse um pouco mais esperto Não batesse o beat forte Onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento E o corpo que Teoricamente Tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais 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 Mais do que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois Pergunte se depois desvaziei Para te avisar Para te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Não me atenda Não me atenda Não me atenda Se acaso de madrugada 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 No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo A sua boca Tá bom que aceitei por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo A sua boca Tá bom que aceitei por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante E a gente foi se envolvendo Perdendo medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo A sua boca Tá bom que aceitei por um instante Tá bom que aceitei por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Tá me queimando por um instante Meu nome na sua boca anda bem docinho Quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu esfriei Que eu tô mal E eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz Eu já fiz Foi te esquecer Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Tá desesperado falando de mim E eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz Foi te esquecer Tá espalhando por aí que eu esfriei Que eu tô mal E eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz Foi te esquecer No início Foi assim Terminou Tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só quem foi eu Quem terminou Quem foi largado Não espera Eu segui minha vida Até ela começar A seguir a terra E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto Que outra boca tava Eu morria de raiva Ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei Pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro Tava solteiro Porra nenhuma Eu implorei Pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto Que outra boca tava Eu morria de raiva Ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, tava solteiro Porra nenhuma, eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida e na sua liberdade provisória Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, tava solteiro Porra nenhuma, eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida e na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia que de nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a bed bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a bed bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia que de nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Embaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a bed bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a bed bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Vai ver quando a nossa sede Vai ver quando a nossa sede Quando a nossa sede bater Quando a nossa sede bater E o silêncio trazer minha voz Vai ver quando a nossa sede bater Quando a nossa sede bater Vai ver que a sua sede é de nós Vai ver quando a nossa sede bater Vai ver quando a nossa sede bater Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Vem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo de rir Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar Levar o nome pra casa Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Eita! E como jogou? E como jogou? Que que é isso, Dona Maria? Vem! Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Vem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias Por quê? Por quê? Sua filha me deixou E o que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar Levar o nome pra casa Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu E aí? E aí? Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu E aí? Ei! Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel E Deus pintou e jogou fora o pincel E Deus pintou e jogou fora o pincel Ajuda eu aqui Me deu uma tonteira Traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja Traz água com açúcar E já me senti assim Eu tenho uma doença Que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Ajuda eu aqui Me deu uma tonteira Traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja Traz água com açúcar Já me senti assim Eu tenho uma doença Que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Aí vai ser pior o estrago Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada desta vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota em meus planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema Eu sou papo e fé É curte balada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Mando o dia inteiro E pedir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher Oh, paixão Eu sosseguei demais Tô virado Já tenho estreito Salta a voz, vai Tô bebendo O que eu jamais vivi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada desta vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota em meus planos O que eu tava procurando Eu achei Eu achei em você Se quer cinema Eu sou papo e fé É curte balada Já tem seu parceiro Canta, vai! Vou ficar em casa Mando o dia inteiro Bonito! Dividir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou um homem De uma só mulher Se quer cinema Eu sou um papo e fé É curte balada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Mando o dia inteiro Dividir comigo Dividir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou um homem De uma só mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Mas eu sou um sucesso Mas eu sou um sucesso Mas eu sou um sucesso Se disser a verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre Livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei Que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade For dormir Com você em mim E quando perceber Que eu não tô Que não vai achar Um novo amor Vai ter que aceitar Que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou Livre Livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei Que vou te esquecer Será medo de me machucar Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade For dormir Com ou sem mim E quando perceber E quando perceber Que eu não tô Que não vai achar Um novo amor Vai ter que aceitar Que é assim Com ou sem mim Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade For dormir Com ou sem mim E quando perceber Que eu não tô Que não vai achar Um novo amor Vai ter que aceitar Que é assim Com ou sem mim Vem lá, mãe Com ou sem mim Arroja, bebê Com ou sem mim Já é a quinta vez Que você me liga assim do nada Que dorme em cama separada É a quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por quê Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse o fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Por quê? Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai Já é a quinta vez Que você me liga assim do nada Que dorme em cama separada É a quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por quê Então diz por quê Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse o fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai 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 Cantou há mais de duas horas Ensaiando uma recaída O número já tá na tela É só apertar o verde que liga Me vê uma dose pra mudar minha vida Da melhor que você tem Pra ver se com inspiração e onde para ela vem Um empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô bem aí, se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo cê me chama de benzinho Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô bem aí, se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo cê me chama de benzinho Me vê uma dose pra mudar minha vida Da melhor que você tem Pra ver se com inspiração e onde para ela vem Um empurrãozinho que falta Eu não tô bem aí, se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo cê me chama de benzinho Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô bem aí, se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo cê me chama de benzinho Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô bem aí, se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo cê me chama de benzinho Atende aí O importante é que ao vivo cê me chama de benzinho O importante é que ao vivo cê me chama de benzinho Amém. 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 Amém.